Oi meu compadre, olha como que é a vida de quem é solteiro, não é principalmente um rapaz solteiro, tem que lavar roupa também, hoje tem roupa de cama para lavar, para deixar tudo bonitinho e cheirosinho, e olha como que está o sol aqui, 6 horas da manhã já está assim, antes do serviço, eu já vim lavar, eu vou aproveitar a água, vou lavar aqui, limpar o quintal também, dar uma arrumada naquela bagunça ali, e antes de ir para o serviço, já deixar tudo aqui bonitinho para os meus meninos, meus meninos estão lá embaixo, brincando, porque eles vêm para cá, e aqui está, esse é o fundo da minha casa, é mole, mas olha só, ó céu, azulzinho, azulzinho, diz que tem uma onda de calor aí, que vai arrasar com tudo, né, estou até pensando, vou tomar banho de mangueira aqui, vou mesmo. Comadre, tiozinho já lavou a roupa, algumas, nem todas, né, de cama, aí vai que vai, você deve estar perguntando, tiozinho, por que essa antena está caída no meio do quintal? Comadre, sabe aquela chuva doido, com aqueles ventos, que parecia furacão? Então, derrubou a minha antena, que ela ficava bem aqui nesse canto, né, aí o tiozinho não vai dar uma de doido de subir em cima do teado, né, magrinho como estou, né, porque aí vai descer teado, vai descer antena, vai descer caio, vai descer tudo, vai ser um estouro. Ai, 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 lavei um monte de roupa já, daqui a pouco o tiozinho vai para o seu emprego, tem os cantinhos aqui, tem que dar um jeito nessa bagunça, deixei mais um tanto de roupa aqui de molho, né, no amaciante, olha o amaciante que o tiozinho usa, ó, o tiozinho não é nenê, mas adora um cheiro de bebê, e vamos que vamos, meu comadre, cuidado da vida. Ô, meu comadre, depois de lavar tudo, aquele monte de roupa, né, limpar tudo o quintal, tiozinho fez aquela, aquela faxina, né, lavou banheiro, corredores, quarto, passou pano em tudo, enfim, aí o tiozinho veio para cá, aí vocês devem estar perguntando, compadre, o que você está fazendo de bom? Ô, tiozinho vai fazer, sabe o que, comadre, uma coisinha que é muito boa até para a saúde, que muita gente não gosta, mas é muito bom para o rim, para o fígado, né, porque todo mundo sabe que tem certos alimentos que são bons para o rim e para o fígado, e qual que é? Giló, é, comadre, Giló, tudo que é amargo é muito bom para o rim e para o fígado, e o tiozinho ama. Tem muitas pessoas que fazem Giló e tira a casca, coloca de molho no vinagre para tirar o amargo, minhas comadre, minha comadre, meu compadre, não façam isso, é o amargo que dá, que tem toda a vitamina, principalmente a casca, não tiramos os verdes da casca, tá, como muita gente come maçã e tira a casca, todas as vitaminas estão na casca, e os cachorrinhos da minha vizinha, né, decidiram latir, bem nessa hora, eles vão lá, eles fazem um escândalo, ai, ai, vai fazer o que, né, desculpa aí, vai fazer os ossos do ofício, Giló é muito bom para o rim e para o fígado, passa a luz de comadre, tá vendo que ele tem muito, deixa eu focar aqui direitinho, tá vendo que ele tem muitas sementes, essas sementes são ótimas para o organismo, viu comadre, são bons, a natureza, ela já nos fornece vários tipos de alimentos, legumes e frutas, que são para vários tipos de, é, para combater vários tipos de doenças, né, e o Giló é uma delas, então não tire a casca, tá bom? Tiozinho vai colocar o que nesse Giló gostoso? Pimentão, alho, três dentes de alho médio, o nosso famoso coentro, né, pimenta, dedo de moça, depois que o tiozinho abre ela, o tiozinho tira a semente, o tiozinho gosta do ardido da pimenta, né, mas como o tiozinho não é mais novinho, né, não é mais novinho, e sem tiozinho, então o tiozinho tira um pouco da semente, porque senão ela me ataca o meu nervo ciático, comadre, é mole. Eu que adorava e gostava e amava comer uma pimenta daquelas de assobiar, já ganhei até muitos apóstolos comendo muita pimenta, o Rogério, se eu comer muita pimenta, ataca o meu nervo ciático, é mole. Uma cabeça de cebola média, é, comadre, uma cabeça de cebola média, tá? E quando for finalizar, eu coloco mais meia cabeça, né, só pra ficar meio assim, al dente, não ficar muito cozido, né? O nosso óleo, todos os temperos secos, né, tchum tchurri, todos, né, alguns que eles vêm de encontro com, e dão bem com o nosso jiló guisado, almo, né, tchum tchurri, orégano, páprica picante, pra quem não sabe o que é pimenta, do que é feito a páprica, ele é feito do pimentão. Todos os processos, etc, etc, o tchuzinho não sabe, o tchuzinho só sabe que é feito de pimentão. Nossa, a pimenta é aquela brisa, né, umas cotinhas, como pode ser, né? Comim, tem pimenta do reino, e nosso alho, como o tchuzinho já contou. Mas qual sabe qual é o segredo do pulo do gato desse? Então, comadre, mas pra fazer esse jiló muito gostoso, né, qual é o pulo do gato, tiozinho? Qual é o pulo do gato pra gente comer um jiló que não fique tão amargo, levemente ardido, né, por causa das pimentas que tem, né, pimenta dentro de moça, calabresa, tal, tal, qual é, tchuzinho? Qual é o segredo do gato que o Masterchef te passou, tiozinho? Qual que é? Conte pra nós. Creme de leite, comadre. O creme de leite, ele não deixa o seu jiló tão amargo. É, comadre. Você vai comer gostoso. É, fica saboreoso. Tchuzinho já fez muita, muita comida pra nos jantares, onde colocou creme de vejiló e com creme de leite, que os convidados não sabiam que estavam comendo até vejiló. É mole? É. Tudo porque estava ao creme de leite. Ele corta o amargo, mas dá, sabe, uma refrescância toda gostosa, e tem um mosquito enroindo por aqui, né, mas vamos que vamos que depois vem gente. Olha só, minha comadre, meu compadre, o nosso jiló ao molho branco. Olha isso, comadre. Olha a suculência que fica. Ele não tira todo o amargo do jiló, tá? Mas ele deixa bem suave. Pra quem não gosta muito, né, do amargo do jiló, ele fica assim, ele tira muito, muito, muito mesmo, né, aquele amargo muito forte do jiló, que é o que muita gente não gosta, né, mas ele fica divino, comadre. Você comer isso aqui com arrozinho branco, nossa, combina muito, sabe? Um arrozinho branco com o ovo frito, com a gema mole, que o tiozinho gosta de ovo, com a gema mole. Combina também, sabe com o quê? Com frango ao molho, né, o frango guisado. Porque o jiló é algo bem caipira, né, do sítio, do mato mesmo, né, comadre? E olha só, comadre, eu vou mexer aqui pra você ver como ele tá cremoso. Olha, olha isso, ó, ó, e outra coisa, ele não é pra ficar assim, nadando, não, 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 ele fica assim, meio bom, né, fica cremoso, mas, né, não é pra ficar com aquele monte de caldo, não, tipo, eu tinha batido aqui, esse barulho que eu tinha jogou a cor, né? E tá aí, ó, o nosso jiló, e eu espero que você faça, você vai amar comer, tá? Agora o tiozinho vai, né, lá dá um pulo na agência, porque já tá tudo já praticamente coordenado com as equipes, né, dos dois eventos de hoje, tá? Que inclusive o tiozinho vai postar lá nos stories sobre os eventos de hoje, né, com a locomotiva, né, da Rumo, que vai passar aqui pela cidade, que nós fizemos todos os projetos, né, pro povo estar indo lá ver, e também da aldeia, né, do teatro da formação dos alunos. Muá, até mais tarde, muá!